O que aconteceu? O que aconteceu? Tá gravando Rapaz Satanás ganhou o time na pinha outro também Domingo que se passou empatado sem a senha Agora a maior de três vai ser dois mil que vem Domingo de Lá Bora começar Bora começar Bora começar Diga lá pra gravar Maior de três pra ver quem é campeão Domingo de Satanás é o time de lá pinhão Domingo de Lá Maravilha 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 Espera ai, deixa eu lembrar da parte Maravilha 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 § Slack Maravilha Indubo ропor Orgão Formou